CAPÍTULO 7 E disse o sumo sacerdote, — Porventura é isto assim? E ele disse, — Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E disse-lhe, — Sai da tua terra e de entre a tua parentela, e dirije-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos saldeus, e habitou em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela a herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, — Que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por quatrocentos anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhes o pacto da circuncisão. E assim girou a Isaac, e o circuncidou ao oitavo dia, e Isaac a Jacó, e Jacó aos doze patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito, e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã, fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais, a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó, e a toda a sua parentela, que era de setenta e cinco almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crenças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado três mesas em casa de seu pai. E, sendo rejeitado, tomou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E, quando completou a idade de quarenta anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo o maltratado, um deles o defendeu, e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E, no dia seguinte, pelejando-lhes, foi por eles visto, e quis levá-lo à paz, dizendo, —Varões, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro. E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo, —Quem te constituiu o príncipe e juiz sobre nós? Queres-tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Madian, onde gerou dois filhos. E, completados quarenta anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarsal. E, então, Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida à voz do Senhor, dizendo, —Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trémulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, —Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e descia livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarsal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no mar vermelho, e no deserto por quarenta anos. Este é aquele Moisés, que disse aos filhos de Israel, —O Senhor vosso Deus vos levantará de entre vós, irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Dizendo a Arão, —Faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, e os abandonou, a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas, —Porventura-me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por quarenta anos, ou casa de Israel. Antes tomaste-se o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso Deus, Rafã, figuras que vós fizestes para as adorar, transportar-vos-ei, pois, para além da Babilónia. Estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora, da presença de nossos pais, até aos dias de Davi. Que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimos contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um lancebo chamado Salvo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu.